Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Confiando no Senhor Iniciamos na noite desta quinta-feira O programa Boa noite, meu Jesus Com o Salmo 32 rezamos No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso o nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Estamos inteiramente dedicados a Deus Nossa confiança está nele E por isso nós podemos nos alegrar Não de uma alegria passageira Mas da verdadeira alegria que só Deus tem a nos oferecer Nesta noite nós estamos mergulhados na alegria que vem do Senhor E confiando nele, nossa única esperança Rezamos em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14 Então, os apóstolos voltaram para Jerusalém Vindo do Monte das Oliveiras, que está próximo de Jerusalém A distância da caminhada num dia de sábado Entraram na cidade e subiram para a sala de cima Onde costumavam reunir-se Eram Pedro e João Tiago e André Filipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeu Simão Zelota E Judas, filho de Tiago Todos eles perseveravam na oração Em comum Junto com algumas mulheres E Maria, mãe de Jesus E com os irmãos dele Palavra do Senhor Graças a Deus Após a ascensão de Jesus Sua subida gloriosa aos céus Nós temos a comunidade de Jerusalém Que permanece unida em oração Sabemos que o Espírito Santo virá E eles permanecem lá onde aconteceu a última ceia Na sala de cima Rezando É interessante que depois da ascensão de Jesus Que acontece ali na região do Monte das Oliveiras Há uma informação no versículo 12 Que estava próximo de Jerusalém A distância da caminhada num dia de sábado Por que essa medição da caminhada em dia de sábado? Porque para os judeus Só poderia caminhar até 1,2 km em dia de sábado Mais que isto Era proibido pela lei judaica Por isso essa medição da caminhada de um dia de sábado E assim Eis que os apóstolos Reunidos também com Maria Estão lá rezando no cenáculo E perseverando em oração Mostram que nós também precisamos Aprender a constância E a perseverança Na oração E pedir sempre A intercessão de Nossa Senhora Maria Estava com a igreja nascente Maria também cuida de nós Para que permaneçamos No caminho De seu filho Façamos agora Ao final deste dia O nosso exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como o vosso Pai Celeste é perfeito Tenho sido constante Nos propósitos espirituais que faço? Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão? Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Mais E se Obrigado.